E aí galera, mais um vídeo no canal, o Feras do rolê aí, ó, partiu o Guararema Primeira vez com o Feras saindo pra lá E é isso aí, bora lá Vai ser top o rolê, hein, é nóis Manda tchau E aí galera, o Feras Tô gravando, tá? Partiu o Guararema Vou andar de boa, porque tô com o cera no pneu ainda Nos dois pneus, né, troquei os dois Na manha Ó a Sandra aí, ó Guerreira Ó a Sandra a gente fala felinas, caramba um grupo de malta ali da hora a gente fala felinas porque feras do rolê feras e felinas as mulheres caramba, to com medo do caramba de acelerar com os pneus já na manha que saudade que eu tava de subir acerta Hoje tem 4 XJ no rolê, 4 Hornet, tá top. Hoje vamos ficar com o pelotão daqui de trás. Eu gravo mais pra vocês lá no retão, é nóis. Olha aí galera, uma mulherada aí no top. Carol na Rorte, Sandra na Inazuma. Galera aí. A Silvia no Roletão também. A galera aí da hora. Ninguém tem de nada. Mulherada no top hoje hein, vai. E vai tirar essa cera. Sai sério. Caramba, eu quero acelerar meu. Ai essa imigrante. Aí galera, estamos aqui no Rol do Anel. Estamos andando devagar porque nós não sabemos a entrada. Tem um cara aí do grupo que está nos guiando com uma XRE aí na frente. Também em questão de segurança, vamos todo mundo junto. Bom, estamos indo em uma velocidade segura. Beleza galera? Graças a Deus o tempo está ajudando. Muito sol, muito quente. E eu acho que a cera do meu pneu já saiu. Só do lado né, tem que sair. Mas, está tudo em ordem. É nóis. E aí galera. Estamos a 35 quilômetros de Guararema. Nossa, amei a estrada. Muito bonita, muito boa. Show, show. Isso daí. Grupo Paras do Rolê. A gente está mais ou menos em 33 motos, mais ou menos. Show. O Rolê top. Guararema. Estamos chegando. Ai, o portal lá de Guararema aqui, ó. Top, hein. Acho que acertamos no Rolê. Olha, lugar lindo. Show, hein. Da hora. Poxa, mas o pessoal está indo embora já. Agora deve ser umas nove e pouco. Eu acho que aquelas motos estavam aqui em Guararema. Estou dando a curva toda dura, né? Por causa do pneu. Está com cera. Ai, que lugar lindo. Nossa, top. Show, hein. Que cidade bonita. Top, top. Olha, várias motos. Da hora. Ah, 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 ah. Oxi. Vamos fazer parte aqui do grupo. Tá, ah, ah, ah. Come on. Nossa, bonito o lugar, hein? É Show Tá mais bonito, tem que deixar uma padaria É É Ali, né? Ali que eu vi uma foto Ali é bonito pra caramba É Show, hein? Um lugar bonito, hein? Isso aí, galera, tamo junto Ui, as motoca As motoca É, verdade? As motoca, rolê top, hein? É nóis Aí, galera, tamo aqui em Borarema Vamos Vamos lá no Mirante Agora Olha as motoca aí, ó Feras do rolê, hein? Cê é fera Cê é fera Depois eu tô lá cortando aí, ó Gente, que cidade linda Amei Olha as casas Que coisa linda Top O lugar top O lugar top Olha o que é o centro da cidade Caramba Caramba, que rolê top Sério Show Muito bom conhecer lugares novos, né? Muito show mesmo Criança até gosta, né? Criança até gosta, né? Olha que cidade bonitinha Show O cavalo Nossa Cara nem pra parar Tá calou, hein? Hoje tá quente Deve tá uns Sei lá Uns 36 35 Por aí 35 graus, né? Que eu digo Que eu digo Um... Tá escrevendo Tá gravando Olha que vista linda já Agora entrou uma terra no meu olho Olha a vista Top, hein Top, hein Top, hein Top, hein Top, hein Lugar top, hein Galera Show, hein Ô pai A Silvia Ajuda ela ali a estacionar Acho que aqui é meio ruim pra ela Sai, galera Lugar lindo, hein Show Tamo junto